Aí, agora tá dando pra ver. Não tem nenhum amigo meu, porque eu estou em Salvador, né? Então meus amigos não estão aqui, mas seus amigos aparecem no mapa. Então, baixe o Zenly, tá disponível pra iOS, pra Android. Vai lá, porque o aplicativo é bem legal. Valeu, galera! Galera, se você que nem eu e se perde dos seus amigos, da sua família, até quando vai comprar pão em qualquer lugar, você precisa desse aplicativo aqui, o Zenly. Baixe o Zenly, porque ele é incrível e ele tem um mapa onde aparecem todos os seus amigos no mapa, que eu não tô dando pra ver direito. Aê, galera de Salvador! Já, já tô indo pro Shopping Bela Vista. Quero ver todo mundo muito animado, muito feliz, fazendo bastante barulho, viu? Shopping Bela Vista, começa às 3 da tarde. Mas explicando o que aconteceu, foi porque eu não aguentei de dor nessa última vez. A tinta roxa, ela queima muito o couro cabeludo. Muito, muito, muito! E eu não aguentei ficar com ela na cabeça, então ela vai desbotar rápido. Gente, meu cabelo tá desbotando todinho, todinho, ó. Vai ficar branquinho daqui a pouco. Tava roxo, agora tá ficando branco. Ai, senhor! Aê, Lan! Tamo junto, parceiro! Acabamos de ver que você postou aí a gente dançando no teu stories. Tamo junto, irmão! Boa sorte na carreira, cara! Qualquer coisa conta com nós! Valeu! Valeu!